A órbita da Terra em torno do Sol é uma das maravilhas do nosso Sistema Solar. Apesar de ter uma trajetória elíptica, tudo está exatamente onde deveria estar. Além disso, a Terra viaja a cerca de 107 mil quilômetros por hora, o que é perfeito, pois mantém uma distância média de 149 milhões de quilômetros do Sol. Essa órbita é influenciada por várias forças, incluindo a gravidade do Sol e dos outros planetas do Sistema Solar. E tudo vai bem. Mas qual é a distância que o nosso planeta percorre todos os anos em torno da nossa estrela? Ficaram curiosos? Então, vem comigo nessa viagem pelas curiosidades e pela órbita do nosso planeta. Eu sou o Marcelo e sejam bem-vindos ao Segredo de Tudo. Se você já se interessou pelo assunto, fica no vídeo até o final e já deixa aquele like para ajudar o canal. Então, bora que esse vídeo está cheio de curiosidades para você. O planeta Terra tem cerca de 4,5 bilhões de anos. E sua formação começou com a condensação de nuvens de poeira e gás ao redor do Sol, em um disco protoplanetário. Esse disco se contraiu e se fundiu em pequenos corpos, que eventualmente se juntaram para formar os planetas. Acredita-se que a Terra tenha se formado por meio deste processo de aglomeração crescente e fusão de pequenos corpos. Durante milhões de anos, a Terra foi bombardeada por cometas, meteoritos e outros objetos cósmicos. Esse processo contribuiu para a formação dos oceanos e da atmosfera do planeta. Uma das curiosidades mais interessantes sobre a Terra é a sua camada externa sólida, conhecida como litosfera, ou placas tectônicas. Essas placas flutuam sobre o magma líquido abaixo delas e se movem lentamente ao longo do tempo. E esse movimento das placas é responsável pela formação de montanhas, vulcões, fossas oceânicas e terremotos. A Terra também tem um campo magnético, gerado pelo núcleo externo líquido do planeta. Este campo magnético protege a Terra das partículas carregadas que vêm do Sol, que poderiam destruir a nossa atmosfera e tornar a vida na Terra impossível. Sem o campo magnético, a Terra seria como Marte, que perdeu sua atmosfera e a capacidade de sustentar vida. Outra curiosidade interessante sobre a Terra é que ela tem um único satélite natural, a Lua. A Lua é um corpo celestial fascinante com sua própria história geológica e atmosfera. Além disso, a Lua tem também um efeito significativo nas marés oceânicas e no clima da Terra. Mas e a órbita da Terra? Qual o seu tamanho e quantos quilômetros o planeta percorre durante o ano? Sabemos que a Terra orbita o Sol em uma órbita elíptica, ou seja, uma trajetória oval. Essa órbita leva cerca de 365 dias e 6 horas para ser completada, o que resulta no nosso calendário anual de 365 dias, com um dia a mais a cada 4 anos, o ano bissexto. A distância média entre a Terra e o Sol é de cerca de 149 milhões de quilômetros, conhecida como unidade astronômica. No entanto, a órbita da Terra é elíptica, o que significa que a distância varia ao longo do ano. No seu ponto mais próximo, o Perigeu, a Terra está a cerca de 147 milhões de quilômetros, enquanto no seu ponto mais distante, o Apogeu, a Terra está a cerca de 152 milhões de quilômetros do Sol. Esses pontos são cerca de 5 milhões de quilômetros diferentes um do outro, o que significa que a distância entre a Terra e o Sol varia ao longo do ano. Além disso, a órbita da Terra ao redor do Sol é influenciada pelas forças gravitacionais do Sol e pela gravidade dos outros planetas do Sistema Solar, principalmente Júpiter. Essas influências podem afetar a forma e a orientação da órbita ao longo do tempo. Além disso, existe a inclinação axial da Terra, que também afeta a sua órbita em relação ao Sol. Isso causa as estações do ano, o que faz com que a quantidade de luz solar atinja de forma diferente diferentes partes da Terra ao longo do ano. Já a distância que o nosso planeta percorre durante o ano é literalmente astronômica. A Terra viaja a uma velocidade de cerca de 107 mil quilômetros por hora em torno do Sol, que dão aproximadamente 2 milhões e meio de quilômetros a cada 24 horas. Isso significa que em 365 dias, que é a duração de um ano terrestre, o nosso planetinha azul percorre cerca de 940 milhões de quilômetros todos os anos. Ou seja, a órbita da Terra em torno do Sol tem uma circunferência de aproximadamente 940 milhões de quilômetros. Lembrando que estamos dentro dessa cápsula azul gigantesca, que é o nosso mundo. Então nós percorremos junto com ele esses 940 milhões de quilômetros anuais. Haja programa de milhagem. Em resumo, o nosso planeta é o único que está no lugar certo dentro do Sistema Solar. Uma distância ideal da estrela e uma velocidade exata para comportar vida. Claro que existem outros fatores, como núcleo e atmosfera. Mas só a posição já favorece. E você, o que acha disso? Sabia de todas essas curiosidades? Sabia que a Terra andava a essa distância toda? Gostou do vídeo? Você sabia que a Terra não foi o primeiro planeta a se formar no Sistema Solar? Bom, não esquece o like e já deixe a sua opinião aqui nos comentários que nós queremos saber. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço. Eu fui! Tchau! 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 Tchau!